Oi gente, tudo bem? Sabe sobre o que a gente vai falar hoje? Como ter tempo de qualidade com os filhos. Então, se você tiver 10 minutinhos do seu tempo, fica com a gente que você vai descobrir, tá bom? Ajudar a você ter mais tempo de qualidade é tão importante, tanto pra você quanto pro seu filho, que a gente vai fazer esse vídeo rapidinho, que é pra você assistir até o final, tá bom? Mesmo pra quem tem pouco tempo. Mas ó, antes, você precisa se inscrever no meu canal, acionar o link da notificação, pra não curtir o vídeo, compartilhar, compartilhar e deixar seu comentário, tá bom? A nossa dica número 1 é organizar as prioridades na vida. Aí você vai falar assim, Patrícia, esse é aquele conselho, né, sábio que vazio. Não, gente, olha só, deixa eu te falar uma coisa, vai virar uma chave na sua cabeça quando você perceber que tempo é limitado, você não tem muito, mas seus filhos são prioridade. Eles precisam saber que eles importam. Então, como é que a gente faz pra poder, então, focar no que é importante pra criança? Quando você pensa nisso, um monte de coisa pode ficar pra trás e você não vai sair perdendo. Aí a nossa dica número 2 já tem a ver direto com isso, que é transferir as tarefas. Depois que você colocar prioridade na vida e você perceber aquelas tarefas que não são tão importantes, você também vai ver que algumas a gente pode simplesmente transferir. Ou transferir pra outra pessoa, ou transferir pro automático, ou transferir pra alguma coisa que hoje em dia facilite a nossa vida. Vale dizer que tem muitas realidades diferentes, né? Eu e a Pathy temos uma realidade de família tradicional, casal, que divide as coisas. É completamente diferente da mãe solo, com muitos filhos pequenos. Então, cada um de nós, com a sua realidade, tem que entender o que importa e aí transfere, sabe? Não dá pra fazer? Transfere. E aí aproveita o que eu vou falar agora, que é a nossa dica número 3, que é aproveitar as janelas do tempo. O que são as janelas do tempo? A janela do tempo é aquele minuto no seu dia, aquele momento no seu dia em que você estava programado pra fazer alguma coisa, mas sem que você controle, surge algum problema e aí você ficou com o tempo vazio. Um exemplo clássico, você marca um horário no médico, chega lá e ele atrasa. E aquele atraso do médico vira um inferno pra você porque ele tá atrasado. Só que você tá com a criança do lado. E aqueles 20 minutos que você podia passar reclamando porque o médico tá atrasado, né? Reclamando que você tá tentando lidar com a criança naquela situação, pode virar um tempo de, vamos fazer um joguinho de mão? Vamos jogar um stop? Vamos brincar de, eu enxergo com os meus olhinhos? Percebe? Você aproveitou um tempo que não tinha pra fazer uma coisa legal? E isso é o conceito de usar a janela do tempo. Nossa quarta dica é você usar o tempo que você tem pra brincar. Por que isso? Porque às vezes a gente tem o tempo com o filho, às vezes aparece essa janela do tempo e a gente quer fazer um monte de outras coisas com ele e só o que seu filho precisa é brincar. E só o que ele quer fazer com você é brincar. Então qualquer tempo que tenha, pra que ele tenha mais qualidade, se você brincar, você vai ter essa qualidade. É legal, gente, perceber que brincar é um sinal de que a criança importa. Quando você brinca com a criança, a criança tá percebendo e nesse momento eu sou importante pros meus pais. E aí, pra quem cuida de mim. E aí, 5 minutinhos disso, 10 minutinhos disso, é muito melhor e muito mais importante dar pra criança pra você ficar 40 minutos com ela, só que você no WhatsApp vendo e ela brincando do seu lado, se você não tá presente com ela, né? A nossa dica número 5 vai ser conhecer o seu filho. Aí você pode vir, tá? Vem ela com mais uma frase dessas, né? Auto-ajuda que não tem prático. Claro, todo mundo conhece o filho. Isso não é verdade, tá? A criança não é quem a gente gostaria que ela fosse. A criança não é quem a gente idealizou. É quem ela é, com suas qualidades, com seus defeitos, com seus gostos, com seu temperamento. E aí a gente precisa brincar com ela pra poder entender a criança na ótica da criança. Quanto mais você brinca e conversa com o seu filho, já dizia a Patrícia Garcia, né? Brincadeira é uma chave de ouro pra conhecer os seus filhos. Isso. Quanto mais você vai ter entendimento de como aquela criança reage, do que aquela criança gosta. E aí, se você tem 5 minutinhos juntos, você faz aquilo que é gostoso pra vocês dois. É tão bom isso, quando você consegue falar com o seu filho e interagir a partir daquilo que ele gosta, né? E não daquilo que todo mundo acha que talvez seja o ideal e de repente não é. É tão melhor também. Nossa próxima dica é você se lembrar do seu valor. É isso mesmo. Pra você ter um tempo de qualidade com o seu filho, você precisa lembrar o quanto você é importante pra ele. O quanto o seu filho olha pra você querendo só o seu sorriso, achando que você é a melhor pessoa do mundo. Então, às vezes, a gente tá estressado, cansado, culpado porque não tá dando tempo pro nosso filho, e só o que ele quer é a gente. É a nossa presença presente, sabe? Presença presente, tô sendo redundante, porque é isso. Ele já acha que você é o máximo. Então, lembra do seu valor pro seu filho. Lembra do seu valor pro seu filho, mas pensa numa coisa que é a nossa dica número 7, que é ser honesto. Seja honesto. Você também não é necessariamente quem ele gostaria que você fosse. Você é quem você é, com as suas características, com a sua qualidade, com os seus gostos. E você tem que, aos poucos, construir uma relação com o seu filho, em que isso fica claro e transparente. Então, o que você gosta? Como é que você leva pro seu filho a relação de, olha, essa brincadeira eu não gosto, este assunto eu não quero, deste jeito eu não gosto, pra que vocês cheguem num acordo, que vai acontecendo na medida que a criança cresce, pra que o tempo que vocês têm juntos seja um tempo prazeroso pros dois. Que vocês façam coisas juntas, que são legais pra criança, e pra você também. Nossa, nada como ser honesto. A nossa dica número 8 é crie o dia da família. Uma dica mais prática dessa vez. O que é criar o dia da família? Pode ser o final de semana, se você tiver, pode ser um dia, pode ser metade do dia, pode ser um tempinho. O quarto da família na minha casa, sexta-feira à noite. O quarto da família que a Paty tem, sexta-feira à noite, o acampamento na sala. É aquele momento, aquelas horas que você vai, aí não é 5 minutinhos, tá? São horas, um período que você vai reservar pra vocês ficarem um para o outro só. Precisa ser sempre? Não, não precisa ser sempre. Pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez a cada dois meses, daí vocês vão planejando juntos o dia da família. Um dia em que ninguém vai dizer não pra nada, vocês vão poder fazer coisas, de repente, mais maluconas, que vocês querem fazer, um café da manhã com sorvete, por exemplo. Um dia que você vai criar um momento em que você vai criar especial pra vocês estarem juntos, aproveitando esse tempo de qualidade. E aproveita. Eu sei que isso é mais difícil, tá? Mas se você tiver mais de um filho, se você puder separar um tempo, aí pode ser um tempo menor, pode ser 15 minutos na semana, em que você possa ficar só com um filho de cada vez, também vale muito a pena. É muito especial quando o seu filho percebe que apesar de ter os irmãos juntos, em alguns momentos, os adultos, os pais ficam com ele pra fazer só aquilo que ele mesmo gosta. A nossa dica número nove é fugir da rotina. E quando eu falo de fugir da rotina, não é que a gente tem que colocar na cabeça aquela viagem incrível pra Disney com a família inteira, que só vai conseguir fazer não sei daqui a quanto tempo, ou aquele passeio incrível que é super caro, e que também, porque é muito caro, você não consegue fazer. A rotina não pode ser... Fugir da rotina não é igual a fazer coisas caras, difíceis, complexas, que vão demorar a conseguir, a chegar. Um passeio pro supermercado pode ser legal. Um passeio pela rua da cidade pode ser legal. Em tempos de pandemia, minha filha e meu marido começaram a passear de carro. Minha filha falou, vamos passear de carro pra sair de casa? E aí, sabe o que acontece que faz legal? Ela pega os animais, ela chama a turma da pelúcia. Ela pega a turma da pelúcia e ela escolhe quem são as pessoas que vão com ela naquele passeio, põe numa bolsa dos bichos e ela põe lá pertinho da janela e fica aí mostrando. Esse é o parque do povo, esse é o parque de Ibirapuera e tal. Então, o passeio de carro que ela conta pros bichos de pelúcia como é que é a cidade, é um passeio que ela pede. Ai, mamãe, é tão legal fazer passeio de carro com o papai. E é simples, né? Simples. Será que a gente... Cidade grande é de carro, cidade pequena pode ser a pé. Será que você, né, conhece os cantinhos da cidade, às vezes descobre coisas muito legais. Aí, Pátia, quer ver um outro exemplo do supermercado? Meu marido começou a brincar com a minha filha de ir no supermercado e fazer pique-esconde dos vegetais. Onde tá escondido o abacate? Onde tá escondido? Aí elas ficavam procurando as coisas. Depois eles tinham lá o tomatinho da turma da Mônica. Quem a gente vai levar pra casa hoje? Aí o meu marido falava você bolinha. Eu, 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 eu. Fazia as vozes pra Gabi escolher se o tomate que vinha era a Magali, a Mônica. E aí minha filha lembra disso. Mamãe, faz tempo porque eu não vou ao mercado. Ver quem é que vem pra casa com a gente. É só pra ir pro mercado. É isso. Só da gente deixar que eles escolham produtos. Meus filhos adoravam ir à feira porque os feirantes davam aqueles pedacinhos de fruta pra eles experimentarem. Era uma experiência. E na feira. A saudade disso. De comer fruta na feira. Nossa. Quando a gente puder fazer isso vai ser o paraíso. Exatamente. E, emendando nessa, a nossa décima e última dica é tarefas do cotidiano também são um tempo de qualidade. Parece que não, gente. Mas só o fato deles estarem junto com a gente fazendo alguma rotina da casa, alguma tarefa da casa. Se essa tarefa for passada com olha como é legal que você faz, olha como você é importante pra nossa família porque você tá fazendo essa tarefa e ela for de um jeito brincante, ela também vira um tempo de qualidade em vez de ser um tempo chato com o seu filho. Mas eu não vou explicar isso porque é o nosso vídeo. Esse vídeo é um vídeo rapidinho, lembra, é só 10 minutos. Obrigada por você ter ficado aqui nesses nossos 10 minutos. Então, vai aparecer na sequência justamente um vídeo que mostra como a gente faz pra deixar as tarefas da casa, a rotina da casa mais brincantes e mais legais pro nosso filho fazer junto com a gente. E eu vou encerrar esse vídeo com uma frase do Marcos Piangels que a gente gosta muito. Tem vídeo dele aqui no canal, tem entrevista com o Marcos Piangels com a gente. Põe a entrevista com o Marcos Piangels. Vou pôr a entrevista aqui na descrição e ele fala o seguinte, eu achei muito interessante, eu vou ler aqui na minha cola, tá bom? Toda criança troca o tempo de tela por um tempo de qualidade com o seu pai ou com a sua mãe ou com o adulto que tá aí com ela. Basta a gente sair do nosso celular. Ha ha! É isso. A gente pensar no que que realmente é tempo de qualidade com o nosso filho. É isso. Tchau, gente! Tchau, gente!